E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Nadiataki, também conhecido como Sehera. Estamos no mês de fevereiro e eu estou refazendo alguns vídeos do Sehera. Naquela esperança o pessoal da Dynamica falou que ia lançar o Apache no final do mês de janeiro. Assim que eles deram o boletim do dia 21, eu comecei a fazer esse vídeo aqui. Então esses vídeos estão sendo feitos no dia 22 e vão ser postados no mês de fevereiro. A ideia deles é que a aeronave esteja pronta em fevereiro. Eu acredito que não, ele deve ficar pronto no primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro, março, em algum momento do mês de março. Enquanto isso eu estou fazendo esse vídeo do Sehera aqui. No vídeo anterior eu queimei a língua lá, era para ter lançado seis bombas, burra, nesse alvo que vocês estão vendo aqui à minha direita, e errei feio. Saiu uma fumacinha lá, mas aqui é negócio, né? Onde há fumaça há defunto, mas aqui no DCS tem de mostrar matar a cobra e matar o pau, né? Esses objetos aqui é na visão F12. Enquanto tiver o F12 ativo, significa que ele não foi destruído. Por isso eu vou fazer outro lançamento aqui. É aquele esqueminha pessoal, é uma MK12, não tem muito o que fazer não. É aquele negócio, apontar e lançar. Não tem erro, apesar da gente errar, né? Por isso vamos refazer o vídeo aqui. Vamos ver se a gente acerta. DCS World, AV, 8B, Nade Attack. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Vamos lançar uma bombinha pessoal. Isso aqui nem é tutorial, isso aqui é só para passar o tempo mesmo. Bora lá! Beleza! Beleza! Bora lá de novo pessoal! Configurar o meu mapa aqui, senão fica difícil. Master Arma, modo AG. Colocar o sensor lá no solo. Se você quiser, tá vendo o MK82? Você pode selecionar aqui, que você já selecionou o modo AG. Aqui ó! Beleza! Beleza! Facilitar a nossa vida. Vamos lançar 6. Vamos colocar CCIP. E o fuzil vai ser nessa regulagem aqui. Bora lá! Só colocar alguns sensores aqui. É, estamos a 13 milhas. Só descer o nariz um pouquinho aqui pessoal. Esse caboclo aqui é meio esquisito. Bora lá! Só configurar uma altitude aqui. Agora eu vou configurar para 4 mil. Pera aí! Alt! 4 mil pés. É bem provável que eu vou descer um pouquinho mais. 1, 2, 3. Enter! Beleza! Opa! Tá ok! Tá ok! Tá ok! Tá ok! Só desligar esse aqui enquanto chega ali. Deixa eu ver lá. F12! Opa! Opa! Aí eu falei ó! No vídeo anterior. Serra isso aqui porque é ruim na pontaria. E errei mesmo! Nossa Senhora! Que vergonha! Ainda bem que isso aqui é só para se divertir. Essa aqui é a visão F7. Essa aqui é a visão F12. Que é a dessa imagem aqui. Vamos deixar no F7 para ver se a gente acerta. A, V, 8, B, Nade, ataque. Vamos descer! Vamos descer! Pera aí pessoal! Tô conversando fiado aqui! Descendo! Ixi! Tô alto! Vou ficar inclinado demais! Pera aí pessoal! Deixa eu corrigir isso aqui! Não vai dar não! Vai dar não! Vai dar não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Fui conversar fiado demais! Pera aí pessoal! Só fazer um negócio aqui! Pisei na bola! Não tem problema não! Até bom que o vídeo fica um pouquinho maior! Pera aí! Pera aí! Fui conversar fiado e passei do ponto! Conhece aquela expressão? Conversar no trabalho! É isso que dá! Pera aí! Deixa eu ver se tá certo aqui! Pera ai! Pera aí! Agora sim tá certo! Beleza! Bora lá! To com quatro! Preciso de cinco! Beleza! Agora vamos descer! Opa, calma Calma, muita calma nessa hora A minha direita 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 Descendo Perdi de novo Cadê o alvo Nossa senhora Ei, ai, ai Ei, ai, ai Pera aí pessoal Deixa eu consertar isso aqui Pera aí, já veio Pronto, pronto Resolveu isso agora Pronto Deixa eu ver se eu acerto ali agora Bomba descendo É, ainda fiquei acima dos 4 mil Nossa senhora Até passei mal Nossa senhora Errou de novo Pião Ai, ai, ai O que eu faço agora Pera aí pessoal Pera aí Pera aí Vamos consertar esse trem Vamos consertar esse trem Pera aí Pera aí Tem que consertar esse trem De jeito não vale Isso aqui é para se divertir Mas não pode errar Não Pera aí pessoal Pera aí Pera aí Pera aí Eu resolvi isso agora Pera aí Eu resolvi isso agora Pera aí Aquela hora Conversei fiado E passei do ponto Pera aí Seis bomba CC IP Beleza Nossa senhora Altitude Altitude Vai 4 mil 1, 2, 3 Enter 1, 2, 3 Enter Agora sim Enter Bora lá Bora lá Vamos resolver Essa pendega Que vergonha Se errar Porque é ruim Na pontaria É realmente É ruim Na pontaria Tá certo aqui Beleza Ok Bora lá Bora lá Agora eu acerto Pessoal Agora eu acerto Pera aí Devia ter colocado Uma câmera Lá Pera aí Pera aí Pessoal Deixa eu correr Lá embaixo Alt mais C Pronto Rapidinho Aqui ó TGP Tá com 11 Vou descer Com 4 Só acertar Essa câmera Aqui E ajeitar Aqui no banco Descer 8 AV 8 B Nade Ataque Tentando Acertar um Alvo Ali no solo Pessoal A coisa Aqui tá feia Falei Quando o cara Erra Porque é ruim Na pontaria Até agora Eu não acertei Oba Ainda é bom Que isso aqui É pra se divertir Bora lá 8 TGP Vamos descer Com 5 Ou melhor 4 Alto Ih Já foi 10 minutos Nossa senhora 10 minutos Pra lançar 6 bombinhas É foda Vamos tirar Potência 5 5 5 Dar Descendo O ovo tá um pouquinho Para a direita Vamos apontar No ângulo de 30 Já foi 35 5, a ideia é não descer abaixo dos 4 mil pés, vamos tirar o censo lá do solo, já foi 8 mil, bomba descendo, vai, 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 não, para, 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 pessoal, pode parar, pode parar, chega por hoje, chega por hoje, deixa eu ver isso lá, cadê o F7, F7, deixa eu ver isso aqui, não, 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 pera aí, pessoal, vamos parar por aqui, porque hoje não é dia, hoje não é o dia, DCS, AV, 8B, nada de ataque, esquece de dar o joinha não, pessoal, que vergonha, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.